A Pedra de Dyson está hoje envolvida por um parque, graças aos esforços da Miguel Corte Real Memorial Society. Uma entidade criada em 1951 por os americanos de Nova York, para honrar a memória do navegador. Até 1963, a pedra estava metida na água e coberta pela Água das Marés 20 horas por dia, circundada pelos esgotos da cidade de Tantan. Eu, juntamente com outros lus americanos, conseguimos convencer os representativos, os senadores e o governo do Estado para gastar 50 mil dólares naquela altura, em 1963, e retirar a pedra da água e pô-la num pardão. Dez anos mais tarde, conseguimos mais 50 mil dólares para que isso construísse o chamado pavilhão, para a pedra ficar dentro de uma redoma de vidro protegida. E quatro anos mais tarde, conseguimos mais dinheiro para que o Estado de Massachusetts construísse o edifício da frente para acabarmos, terminarmos o museu, propriamente dito a Pedra de Dyson. Não só sobre a Pedra de Dyson recaem as experiências da presença portuguesa na Nova Inglaterra, nos séculos XV e XVI. Na cidade de Newport, no estado vizinho de Rhode Island, uma torre desperta a curiosidade dos investigadores há centenas de anos. O Herbert Pell nasceu aqui na cidade de Newport, tornou-se embaixador americano e visitou Charola, e quando ele visitou o altar-mor de Charola, e disse, rapaz, nós temos lá em Tomar, em Tomar, em Newport, onde eu nasci, uma construção semelhante. A torre de Newport deverá ter sido construída entre 1450 e 1700. A Ordem dos Templários construíram monumentos com o feitiço de oito arcos redondos, à semelhança da construção do Santo Sepulcro em Jerusalém. Este foi o principal sintoma de Portugalidade, que levou os investigadores a associarem a passagem de Miguel e talvez Gaspar Corte Real antes dele, por aquelas paragens. A teoria portuguesa sustenta que a torre, situada no ponto mais alto de Newport, poderá ter servido para os irmãos Corte Real terem uma visão permanente da passagem de barcos ao largo da cidade. Recorde-se que Miguel veio à procura de Gaspar. O mesmo tentou o mais velho dos irmãos, Vasco Ames, vendo que nem um nem outro regressavam. No entanto, a permissão foi-lhe negada pelo rei Dom Manuel I, por achar que aquela terra não merecia mais perda de vidas. Desconhecedores do facto, a torre poderá ter acalentado a esperança da chegada de Vasco por parte de Gaspar e de Miguel. Por outro lado, serviria igualmente para precaver a chegada de outros povos, eventualmente hostis. Esta torre de Newport está construída no sítio mais alto da cidade de Newport. Quer dizer, do lado de cima desta torre, vê-se as duas entradas da baía. A entrada da baía pelo lado poente e pelo lado nascente. Quer dizer, sim. Portanto, isto foi construído exatamente à imagem semelhante do que existe realmente na torre, na charola. E, portanto, a construção aqui foi por motivos religiosos e por motivos de defesa. E, ao mesmo tempo, de vigiar quem é que entrava na baía. Porque, se o Miguel veio à procura do Gaspar, certamente que o Gaspar e os seus marinheiros também iam esperar que o Vasquianos, o irmão mais velho do Miguel e do Gaspar, pudessem vir também à procura dele. No ponto do continente americano mais próximo de Portugal, no estado de Rhode Island, o forte de Ninigret constitui também ele uma referência da presença portuguesa. Nas suas imediações, foi encontrada uma espada em tudo semelhante àquelas que os portugueses usavam na época dos descobrimentos. Um canhão de colatra aberta, similar aos existentes no Museu Militar em Lisboa, reforçou a teoria portuguesa. Os Corte Real não são a única família portuguesa a levantar hipóteses e erguer mistérios nos Estados Unidos da América. João Rodrigues Cabrillo, explorador do século XVI, é apontado por alguns como espanhol, mas o cronista castelhano António de Herrera e Tordesilhas refere-se a ele como Juan Rodrigues Cabrillo, português. Mais tarde, o historiador Harry Kelsey sugeriu que a referência a Portugal poderia ser apenas uma alcunha, e que Cabrillo teria nascido provavelmente em Sevilha. Apesar de todas as dúvidas, muitos são os portugueses que o celebram como compatriota. O navegador está ligado principalmente à história da Califórnia, onde terá chegado em 1542. A Baía de San Diego foi então batizada de São Miguel. Antes, Cabrillo foi o responsável por viagens ao serviço da coroa espanhola até Havana e Acapulco, entre outras. Acabaria por morrer prematuramente após uma queda cuja consequência foi a então assustadora gangrena. Em San Diego, foi erguido um monumento em sua homenagem com evidentes aspectos portugueses. Estevão Gomes foi outro nome ligado à navegação no século XVI. Pouco conhecido nos dias de hoje, o português foi responsável por importantes expedições ao serviço da coroa espanhola, uma das quais envolveu uma viagem pela Terra Nova em Nova Escócia, acabando numa exploração da costa leste dos atuais Estados Unidos. Foi Gomes quem registrou em mapa a linha costeira dos atuais Estados do Maine, Massachusetts, Nova Iorque, Nova Jersey e Delaware, até à Flórida. Antes disso, o explorador foi companheiro de Fernando Magalhães na primeira viagem de circo-navegação à volta do mundo, entre 1519 e 1522. Podemos encontrar em Bangor, no Maine, o monumento em sua homenagem. Com mais ou menos certezas, os portugueses terão contribuído significativamente para o despertar de um território que corresponde hoje em dia ao país mais poderoso do mundo. Teremos cimentado relações com os índios e feito registros que viriam a revelar-se documentos de uma extraordinária importância histórica. A herança de Corte Real, Cabrilho e Gomes pode não ser visível a olho nu, mas tem direito a um espaço significativo na história da América.